Não conseguisse um gol tecnicamente contra a equipe do Brasil. O que faltou para o Juventus no jogo de hoje? Boa noite. Boa noite. Mais um jogo do campeonato. Jogo muito em posição física, um gramado de jogo. Um adversário com três defensores, mais três jogadores de meio. Inevitamente brigando pela primeira e segunda bola e nas bolas longas. E o confronto foi um confronto equilibrado, inclusive, nas oportunidades. E o confronto estava se encaminhando com um placar que não iria ser aberto até o final do jogo, onde a gente não conseguiu defender uma bola longa às costas. Foi um jogo disputado, mas não foi um jogo bom tecnicamente. E a nossa equipe não conseguiu se impor, mesmo com o gramado e com o tipo de jogo do adversário. a melhor técnica que nós temos. Roger, como você falou, foi um jogo duro, um jogo bem equilibrado. Poucas chances de gol claras nas duas equipes. Você tem destacado também que o time vai oscilar, é o início do trabalho. Você está implementando ainda as suas ideias. Claro que já estamos aí na parte final da primeira fase, mas você disse lá no início, olhando bem, que o time ia oscilar. Essa oscilação está dentro daquilo que você espera. Alguns jogadores, por exemplo, o Gilberto ali, você sacou ele. Era a intenção de ter um time um pouco mais móvel de sair daquela briga ali? Como você disse que o Brasil estava postando muito nessa primeira fase do jogo? É, mas a gente tinha de buscar alternativa ali à medida que o adversário já tinha feito essas trocas. E eu tinha feito até que no momento alguns ajustes só, vindo do banco e do intervalo, era mudar um pouco a característica, botar um jogador mais móvel para o lado como o Clayton, botar uma daca que tem entrado bem e faz um jogo ali de arrasto, mais característico do que o jogo estava se desenhando. Ali foi uma tentativa de buscar a desabertura do placar para que a gente saiba para a vitória. Antes dessa partida, os cinco jogos se perdendo, a roda de duas vitórias, três derrotas, agora já viram um pouco a chave. Mas a gente pergunta em relação ao rendimento da equipe. Os três jogos que você acabou tirando algumas peças, rodando um pouco mais o elenco. Mas essa oscilação, do jeito que foi, estava dentro do previsto mesmo? Ou eu acredito que o Júlio Pudí está no momento em que ele parou de render? Não, eu acho que a gente enfrentou justamente o adversário com essa característica. Foi assim no primeiro tempo do clássico e foi assim no dia de hoje. O que a característica do jogo de posição física do adversário não impediu que o nosso jogo mais térreo pudesse acontecer. Nos outros jogos que nós não sobressaiamos, o adversário nos deu mais campo, nos deu mais oportunidade de jogar. E o nosso jogo fluiu com um pouco mais de naturalidade. Esses dois jogos específicos foram em função da característica do jogo. Que se assemelha muito mais à característica do campeonato brasileiro, do campeonato gaúcho do que o campeonato brasileiro que está pela frente. Mas também nós vamos enfrentar adversários com esse tipo de perfil. E a gente tem que construir alternativas para esses momentos. Esses dois momentos, o primeiro tempo do clássico e o jogo de hoje, ficou claro que a gente precisa evoluir nesse aspecto. Os atletas estão competindo, buscando jogar, estão jogando. Mas, nitidamente, a característica do jogo faz com que a nossa capacidade coletiva diminui a produção dela. Nos outros jogos nós produzimos muito mais. Com o jogo equilibrado, um jogo mais de força, como foi hoje, o jogo foi equilibrado. As disputas físicas, os duelos aéreos, como eu disse, nós competimos muito. Mas criamos menos do que viemos criando antes. E o adversário se fez valer do seu fator casa. Empurrado pela torcida, conseguiu o seu gol perto do final da partida. Roger, o Juventude tem já um duelo pela Copa do Brasil na terça-feira. Como que você pensava também de não poupar jogadores, de vir com força máxima, para buscar essa consolidação dentro do G4, dos primeiros quatro? Fala um pouquinho já desse jogo e também sobre o Nenê, né? Nessa semana, o setor estaria pronto em uma semana para voltar, para ser relacionado. Você já conta com ele também para essas próximas oportunidades? A gente já conversou com ele a respeito dessa semana. Ele ficou em Caxias, foi evoluindo o trabalho, sentiu bem, já fez campo aberto, já se colocou à disposição da gente. Nós vamos decidir a comissão técnica e a gente faz desse momento, né? À medida que ele é sempre importante dentro do nosso contexto coletivo. Mas evoluiu bem, né? Tem aí uns dez dias de treinamento, pelo menos coletivamente. E já está num nível que talvez possa nos ajudar para a semana que vem. Eu acho que, agora essa oportunidade já, né, Maria, em relação a essa questão dos jogos com característica de campeonato gaúcho, por essas últimas, qual é o que trabalha isso para que a juventude crie alternativas? É trabalhar justamente o nosso poder ofensivo nessa construção das jogadas, lidando com o fator do enfrentamento físico e do jogo de força. Nós precisamos estar habituados a sustentar o jogo com a imposição física que o adversário vai nos impor. Ou o time técnico foge do contato físico através da troca de passes, ou a gente sustenta ela nos enfrentamentos individuais, no homem-a-homem. E essas características do adversário, que hoje entrou com três zagueiros fortes de bola aérea, três jogadores de meio, que povoaram o meio com gramado ruim, de se a bola fica viva, os nossos jogadores mais técnicos têm um pouco mais de dificuldade de dominar, faz com que o nosso jogo não flua com a naturalidade que venha fluindo. Mas a gente vai enfrentar, inclusive na Copa do Brasil na próxima semana, se não um adversário forte, que é um adversário mais leve também, é o campo que não vai permitir ou que vai dificultar que a gente faça o nosso jogo técnico. Mas ele tem que aparecer, independente das circunstâncias do gramado. Porque as características do jogo de hoje te preocupam, desgaste, os jogadores estão se sentindo bem. E você também pretende seguir com essa pegada até o fim do gauchão, porque ainda vale muito até a última jornada. Sem dúvida. O primeiro passo é pela Copa do Brasil na semana que vem. Há tempo, é uma viagem longa, mas a gente já optou para vir para Pelotas dois dias antes, para dar o descanso necessário. Nós não voltaremos a Caxias, nós vamos pernoitar em Porto Alegre, para que amanhã a gente treine, descanse o dia inteiro, porque a viagem vai ser longa. Tudo isso visando a esse confronto que mata na Copa do Brasil, para estar nas melhores condições. O importante é a gente estar com força máxima, assimilar essa derrota, que ela tem que doer, ela tem que nos dar muitos ensinamentos, mas também saber que até esse momento, o nosso momento era positivo. A gente pode fazer terra arrasada em nenhum momento, mas entender os porquês de se ganha e os porquês quando se perde. E a situação da OEM, com a oportunidade, tem tirado algumas lições, alguns jogadores que talvez não tenham correspondido, as oportunidades que têm inserido e até mesmo de olho no mercado, e buscam peças para essa posição? Sempre, sempre. O Campeonato Gaúcho, com toda a importância que tem, ele serve justamente para colocar os jogadores para jogar para esse mesmo momento das contratações, para que a gente consiga saber aqueles que estarão conosco no segundo semestre. Então faz parte, era importante, esses três jogos que a gente rodou aqui, dar oportunidade para todo mundo, que é a oportunidade dos jogadores de mostrar que tem condição e perfil e características para estar para o segundo momento dentro do Campeonato do Brasil e na sequência, uma possível sequência de Copa do Brasil. Mas então serve sim, ele é bem importante. Embora se passe por momentos amargos como esse, da derrota, que inverte, dos cinco jogos sem perder, passa para quatro sem vencer, mas são importantes para que a gente tire os ensinamentos. Em relação à utilização do Juan, que é um jogador que foi utilizado bastante na última temporada e nos últimos jogos ele tem perdido espaço entre os relacionados. Como é que está esse atleta? É um jogador que tu conta para esse atleta? O Juan tem treinado muito bem. Para esse momento, as oportunidades do banco foram essas, que eu lancei em mão, visando essa primeira fase da competição gaúcha. Ele está treinando muito bem, eu sei a importância do Juan e como ele foi importante no ano passado. É um menino que está se desenvolvendo ainda, mas eu tenho sempre conversa com ele. Diz que eu vou lhe oportunizar chances, sim, mas nesse momento as minhas opções são essas. E ele não esmorece, ele treina sempre forte. Em algum momento ele vai estar conosco, porque eu tenho certeza da capacidade que ele tem. Obrigado.